Olá, meu povo! Ouça a educação, nem cumprimento os nossos povos, né? Estamos colhendo aqui mais um pouco de batata doce, assim que a gente colhe, não é comercial, né? É caseiro, então, é colher de pedreiro, não machuca muito as batatas, né? A gente já andou colhendo um pouco, né? É que nem ouro, né, mãe? Tem que lapidar. É, tem que ter lapidado, né? Deixa eu ver a mandioca aqui, deixa eu ver. Tem até mandioca junto? É que a gente colocou umas ramas pra proteger no começo, pra dar sombra, né? Daí acabou brotando, mas não dá não, só brota só. Mas já tem bastante. Um pouco arrancado lá em cima. hoje a gente vai fazer uma receita à base de batata doce. Deixa eu ver se aqui em cima... Tô trazendo a busada de chinelo no meio do mato. Nem tem medo de aranha, de cobra. Mas já tem um pouco, pega, vamos subir, né? Tá. Pra tá fazendo a nossa receita. Hoje a gente vai fazer um quitute especial, a base de batata doce, em homenagem aí aos 10 mil inscritos do canal. Um ano de canal, 10 mil inscritos, e a gente vai tá fazendo essa receita hoje, a base de batata doce, uma receita especial. né? Vamos subir então, Fih? Tá. A batata doce precisa ser cozida primeiro, né? E depois que vem a segunda etapa. que vem a segunda etapa. É uma casa bonita. Vamos fazer um quitute também especial, porque tá em família, né? E vem comemorando, né? Esse... uns 10 mil inscritos, né Fih? Aqui tá um milharão, que já tá com o cabelinho, né mãe? Já tá todo bonecado, você viu? Tem bonecado, gente. Já tem o novo também. Aqui não para. Tem um grancho, tem um pichinho. Já vamos essa semana plantar o... o... o sementinol. Ai, que delirinho. Ai, Fica tá falando que dia da receita do... Deixa eu arrancar no mato do fumo. Esse é o folho de fumo, né mãe? A gente tem vários pés plantados pra ele... ele atrai os insetos, né? A gente como não usa inseticida, então é... esse é pra atrair os insetos. Mais uma dica. É mais uma dica, né? Ainda temos fiabo voador ainda, né Fih? Gente, fica alto mais. Já tá a plantação de baixo, porque ele já não faz sombra. Ainda tem um pouquinho de fiabo. Esse é o brócolis de cabeça. Que brócolis. Pé de figo, figo fora de época, né mãe? Isso, fora de época, totalmente. É isso que é engraçado. Aí você tinha perguntado se a berinjela morreu aquele dia. Lembra que tinha murchado esses dois pezinhos? Realmente murchou e brotou. A gente tirou um de lá, plantou outro aqui. Tinha um pé de reserva, plantou aqui. E os dois pequenininhos que o bicho podou, olha o tamaninho dele e brotou de novo lá. Esse e esse, olha o tamaninho. Desse perto desse aqui, ó. Esse já tá com um botão pra dar. Podou mesmo, né? Murchou, eu engessei ele tudo, mas não teve jeito. A gente replantou esse aqui e replantamos ele lá. Ele brotou, tá ficando bonitinho, né? Muito bem. Então, mostrando aqui pra vocês, a gente já cozinhou as batatas. batata, mais um quilo de batata. Aqui tem mais, mas mais um quilo só. Vai sal, fermento em pó. Pra pão, né mãe? É, fermento de pão em pó. É o seco, né? Ovos secos. Açúcar, pouco açúcar, porque a batata já é doce. Manteiga, depois você pode quebrar ovo. Depois você pode quebrar ovo. Fala ovo pro meu povo aí. Mais uma vez. Tá aqui a Júlia e ela... Eu não quis pegar a batata, por quê? Veio que eu não gosto do vídeo lá pra baixo. Isso, mas então tá bom. Ela quer quebrar os ovos. Trigo, manteiga e isso. E depois vamos no final, aí tem mais um toque que a gente dá. Então vamos aqui na batata. Cadê? Você tá apertando, Júlia? Pode ser. Pode ser? É aqui nesse negócio aqui. Não, aí não. Ah, hoje a gente vai tá batizando a nossa gamela que o seu... Então vai ser aqui? Alfredo me deu. É lá mesmo, filha. Tá? Então aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. É pra ir crescendo o fermento. É três colheres de sopa de fermento seco, de fermento de pão. Essa colher que é pequena, eu vou colocar quatro. É assim ainda nas vidas, filha. Tô vendo que a colher tá escorregadinha, ó. Quatro colheres de sopa, não é uma colher muito grande, de fermento seco. Esse aqui não tem... O fermento tem quantia exata, sim. Mas esse aqui não. Eu vou colocar lá por quê? Esse é o quê, meu? Trigo. Três colheres de trigo. Super bom. Super bom. Eita. Já vou colocar até uma pitadinha de sal. Faz parte da... Uma pitadinha. Uma pitadona. Um pouquinho de água, não é? Não, filha, esse aqui é a primeira parte do... Processo. É, pra ir crescendo o fermento. A gente faz uma papinha aqui. Tá vendo? Muito pouquinho. Eu não gosto muito desse cheiro, mas tá. Tudo bem. É? Mas depois de pronto, você vai gostar do cheiro, né? É o cheiro do fermento, né? Ele é forte. Mas vai água quente aqui. Eu não sabia. Vai água quente aqui, ó. Por enquanto é só água... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Vou pegar água quente aqui no fogo. O fogo vai estar quente, né? Aqui vai um pouquinho... Esse aqui não é uma pontinha exata, não, tá, gente? Só pra fazer essa basezinha aqui do fermento seco. E bem gostosa. Porque a batata doce, ela é pesada, né? Igual quando você faz só do trigo. Ah, vamos contar o que que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma rosca de batata doce. Então esse aqui, ele vai ficar aqui atrás, crescendo. Enquanto a gente vai preparando os outros processos. Tá bem... Dissolver bem aqui as bolinhas. Tá bem com água. Tá bem líquido, né, Juju? É, bem líquido. É que eu não sei, então... Não é minha culpa. Você tá aprendendo, não tá? Sim. Mãe neboleira, então. Você também tá aprendendo. A gente vai deixar ele crescendo. Aqui tá um quentinho bom. A gente fez o almoço, né? Mas tá quentinho. Deixa eu colocar o... Vou colocar isso que feito tanto. Nossa, que susto. Aqui a gente adapta tudo, né? Vamos embora lá na batata. É, eu vou... Agora a Júlia vai ajudar a passar batata. Tá bom, Júlia? Quer dar um negócio? Agora eu sou o rei. Cadê? Tá bom, agora vai colocar. A gente não fez aquele processo antes, pra você estar acompanhando passo a passo, né, Fih? Como é feita a nossa... Então, gente, essa batata aqui, ela já tava secando aqui em cima, tá? E ela tá super feita? A gente deixa ela... Granar, né, mãe? Vê lá como diz o seu ditinho, Joana. Júlia? Júlia? Meu Deus! Eu mato uma batata aqui. O assistente, você tá devagar, tá? Ela nunca mexeu com isso, né, Júlia? Nunca tá muito. Ah, precisa de cozinha a batata? Vovó, tem que ensinar primeiro, vovó. Ah, eu achei que ela sabia que ela quis ficar ali. Desculpa, viu, Júlia? Ele tá ficando pesado, porque ele já tá esfriando, sabia? A massa fica mais dura, pai. Quanto mais quentinha... Eu não consegui aguentar, né? É porque tá esfriando já, Júlia. Por isso. É dura mesmo, Júlia. É que a batata doce, ela compra. Que é super difícil, mas tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Aprenda que, Júlia, aprenda que você nunca viu apertar batata nessa coisa mulher. Duas batatas. Duas. É porque elas são pequenas, Júlia. Ah, tá. Tem batata de monta, hein? Não tem, Júlia. É porque parece muito volume, porque ela tá... Tá? Nesse processo aí, né? Que não tá compacta. Parece macarrão, mas tá tudo. Aprendeu agora, Júlia, viu? Por que que você tem que ficar mais tempo na casa vovó pra você aprender essas coisas diferentes, né? Hoje, a mãe colocou a manteiga pra... Temperatura ambiente? É, porque... Temperatura ambiente? É, porque... Eu gosto... Ah, tá. Então, vamos lá. Recapitulando, Dona Sisica. Um quilo de batata doce amassada, já cozida. Quanto de manteiga? Três colheres generosas... Opa! Colher de sopa, né? Isso. Três colheres generosas. Aquela... Ela dissolveu, mas não dissolveu tanto ainda, né? Acho que ainda tá molho aqui, dá pra soltar aqui. Tá vendo, Júlia? Você vai aprender a fazer essa receita? Não sei. Eu vou vender no seu canal. Isso. Ô, Júlia, o que que você tá achando do meu bol? Pote, vó. O negócio? É. Pote, bacia. O que que você tá achando? Ela é meio diferente? É super diferente. Eu não encordo. Super diferente. A batata doce, ela já é doce. E eu já coloquei duas colheres de sopa ali naquele processo ali que tá... Sopa de? Açúcar. Então, na fermentação ali, aqui eu vou colocar mais três colheres de sopa. De açúcar? Isso. Eu tô achando essa colher muito... Pequena? Não tá vendo, Júlia? Não tá vendo, Júlia? É que o senhor gosta de usar aquela outra que não tem caldo de plástico, né? É. É que eu tô com uma colher hoje de... Vai com o dedo aqui. Ó. Tem de seda rosa. Tem de seda rosa. Tem de seda rosa. O ovo caipirilha é mais durinho, tá, Júlia? Não foi tão durinho assim não. Não? Que beleza. Então tá. Pode colher. Ah, tá. Olha, o que que eu colher é tão lindo. Tem um detalhezinho nele. Não é normal. Opa. Falei pra você que é... A boboa vai tirar... Tem uma casquinha? A boboa vai tirar essa casquinha. Pronto. Eu sou sua assistente hoje, tá? Coloco aqui. São quatro ovos pequenos. É, porque o caipirilha é pequeno, né? Você furou a gelinha. Furou. Calma aí, Julinha. Vamos tirar essa casquinha que caiu aqui dentro. Ah, não tinha visto. É que você tá com muita força aí, né? Tá louco, eu não tô com... É peruca. É. Eu não tenho nem peruca de cabelo. A força é uma peruca que chama. Calma, mais uma. É que ela apertou muito daqui. Pronto. Vai. Devagarzinho aqui. Você tá acostumado, né? Tá acostumado com ovo, né? Normal, né? É que a gente compra no supermercado. E agora eu tenho que lavar minhas mãos. Julinha, é muito importante. Você quer bater aqui? Sim. Devagarzinho. 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 Deixa a vovó termina agora. Você já bateu. Você já mostrou que você é um menino eficiente. Sim. Menina prendada. Sim. E agora eu tenho que lavar minhas mãos. Pode. Vai lá. Cadê, meu irmão? Tá na caixa de coisa, de kituts. Tem uma caixa que fica tudo o que ela precisa, lá pra essa coisa e tem hora que a gente acaba esquecendo, mas dá pra fazer sem. Agora eu vou... Porque eu não esqueci. Ah, vou mais uma pitada de sal, porque é aquela que eu coloquei lá na fermentação com o ovo. Uma pitadinha. Vou pegar minha fermentação aqui, ó. Ó, como já precisou. Tá vendo? Sim. Ó, já vai jogar tudo junto. É, vou pegar essa colher aqui primeiro. Vou dispensar esse batedor. Hoje a mãe tava limpando cenoura pro almoço. Pegou um nó de, filho. Um nó de que foi de... Que saiu direito a mão. Mas é nó de coisa boa, né, filho? De alimento. De alimento. De alimento. Deixa eu dar uma misturada aqui. A tatata docebola tá sempre morninha pra receber os ovos aqui, né? A hora que recebe a manteiga, ela tá meio quentinha, mas a manteiga eu tinha deixado ali em cima do fogão. Mas vai me explicar o porquê que é importante se ela tá morninha. Se ela estiver quente... Ah, cozinha os ovos. Né? Viu? Filho de peixinho e peixinha é essa? Não, mãe. Tem que explicar pras pessoas. Ah, tá. Essa é a fermentação. E eu cheguei? Oi, chegou! Quanto tempo, Júlia! Assim, quem gosta pode tá colocando aqui o que veio da água pra fermentar, pode colocar leite também. Pode, né? Agora o cheiro tá bom. Tá jogando? Mas já é uma riqueza já essa batata doce. Quem não quiser não colocar leite, não precisa colocar água. Um negócio, gente. Eu tenho o cheirinho que eu gosto de comer... Peraí! Um pãozinho de batata doce? É mais ou menos isso. Ai, eu gosto desse cheiro. É tão satisfatório. Agora aqui, ó. O trigo... O cheiro que eu tô sentindo é claro. Pra você ver, dona Azul. Vai de montão aqui, porque eu já sei mais ou menos a quantia que vai, né? O trigo que é a cola até dar o ponto. Por enquanto é a colher. Presta atenção, tá, assistente? Por enquanto é a colher. Depois vai a mão mesmo, né? Vai ter um processo de crescimento. Isso. Daí na hora de enrolar que a gente coloca mais o quanto precisa. Então, só pra ter uma noção. Aqui nesse pote tinha um conto de trigo, você não lembra? Um pacote. Ah, tá. Não, não tinha um pacote de 700 gramas. Tá. Só pra ter uma noção mais ou menos, né? De quanto vai. É um quilo de batata doce já cozida. Já tirou a casquinha, né? Quatro ovos. Foi quanto? Seis colheres de açúcar. Foi duas na fermentação e foi quatro aqui. Tem uma pergunta, ó. O que que é? O que é? É uma menina que você falou, né? É um quilo. Vamos dar as duas de óculos. Ó. Susta. Viu? E o trigo agora... Ah, é quatro ovos, né? A gente parou aí, né? E quatro ovos, as três colheres de sopa de manteiga generosa e quatro ovos. E esse tá aqui os quatro ovos. Ah, e naquela fermentação ali, foi quatro colheres de sopa dessa aqui, que não é tão grande, de fermento em pó. É o fermento de papão, né? É... Duas colheres de sopa de trigo bem cheia, né? Fique, foi. E um pouquinho de água quente e um pouquinho de água fria, porque tem que ter uma água morninha, né? Vamos aqui. E eu vou... Primeiro será a coisa fria, né, mãe? Isso. Pra depois colocar a quente. Ou já põe a morna de uma vez, né? É como a minha chaleira tava ali, então eu já pego aqui mesmo. Então você pode temperar aí uma xícara. Uma xícara boa aí entre água morna, entre água quente e fria, que fica um morninho especial aí. Não pode ser uma massa dura, uma massa muito pesada, assim, de trigo, né? E esse é um pão de batata doce? A pão não aguenta. Ela vai jogar a mão dele. Meu Deus. Ah, filha também. Não pode, filha. É uma mão só. Tem que ser mão de vó, senão não fica bom. É uma receita. É, desse jeito. E é gostoso de botar a mão. E não sei eu fazer esse. Não pode, filha. É pesado. É que a receita tem que ser vó que tem que fazer. Você entendeu? É isso também. Minha mãe, então, ela vai fazer. A sua mãe, a não é vó ainda? Ixi. Ela é forte. Ela é uma adulta. Ela é forte. Ela quer academia. Fofinha. 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 Que mulher forte. Ela mais fofinha. A gente vai deixar ela agora mais um pouco crescendo, né? Ali no fogão. A gente vai lavar a mão. Mas é que no forno? Não. Em cima, calma. Ah, tá. E aí não tem um espaço desse para pôr um lugar mais quentinho. Ou coloca um plástico, né, filha? Pode pôr no sol, né? Pode pôr no sol. Pode pôr no sol, né? Ou pode ligar o fogo do forno de casa, o forno normal, do fogão normal. Desliga, deixa um tempinho quentinho. Aí põe lá dentro. Isso. E aí ele tá quentinho. É o que eu faço também, não é todo que tem uma gamela dessa, mas você enfia num saco plástico limpinho, aperta e ele faz o... Ele fica... Uma estufa. Estufa. Falou a palavra correta. A gente vai deixar crescer, né, filha? Já tá boa. Vamos aqui? Uhum. Vamos aqui pra uma cera. Vinte e cinco minutos, ele já... Depois disso, ele tem o crescimento de novo, né, filha? Da... Da... Depois de enrolado. Isso, depois de enrolado, coloca na assadeira. A gente vai jogar da capa. Ó, que massa bonita. Que lindo. Temos aqui. Temos aqui. Temos aqui. Temos aqui. Temos aqui. Agora que eu vou chegar mais trigo... Tem que aproveitar, não pode desperdiçar, porque aqui estão as tesouras não, só que coisa é boa. Essa gamela, pode utilizar ela? Passa algum produto antes? Não, não. Pode usar direto? Pode usar, mas a gente lava, né? Não, sim, mas não passa nenhum produto. Não, porque a madeira, a madeira não usa colher de pau nos alimentos também. É a mesma coisa. Antigamente não tinha, filha, só essas riquezas, assim, que não quebrava, né, filha? Não, pior que você não se deve lidar também. Ah, você deve trincar, não trinca. Ou tem uma filha que ela trincou uma panela de ferro dela. Quem será, né? É, eu não sei quem que é, não. É muita energia. Ela ganhou uma panela de ferro da sogra, né? Ih, muita energia. Isso aí quebrou em... Deixa eu descartar ela aqui, filha? Tirou um... Caiu um pedaço, né, dela, né? Ela trincou de sair um pedaço. Ela trincou um... Como que chama? Em losanglo, né? Não, triângulo. Aí eu fui, encaixei de novo e tá tudo certo, não aconteceu mais nada. Não, tá? Passou, né? Super bem. É aqui em cima, né? É. Você usa isso pra fazer... É bife e coisa assim, né? É. Você não cozinha, não cozinha ela mesma, mas tá bife mesmo. Minha mãe denunciando, né? Aliás, a filha dela, que eu não sei quem é. É a filha... Você entregou agora, você entregou, né? Ai, que massa. A mãe tá com vontade de comer. Vamos lá, que filho. É. É isso, o segredo do pão é sovar, né, dona Zilda? Pão, busca. Pra desenvolver o glúten. Mata Lídia. Essa receita não é da Tia Lídia, é isso? É, ela é da Tia Lídia, mas com fruto diferente. A original da Tia Lídia a gente vai dar outro dia. Daí, não é com batata doce. Né? É com o quê? Não. Ai, segredo? Uma de cada vez, né? Isso. Tá bom. Chegar na casa da minha tia, fim de semana? Fim de semana não, né? Só vai de domingo mesmo. Sabe o trabalho também, né, Vira? Vira lá, tá cansadinho pequeno, meus três lá. Nadar no rio, né? Tem um rio aqui do baú, que desce. Essa alegria. Tem uma lembrança boa, né? Nossa, né? Que alegria. Daí é, chegada lá, já tinha... Guardei, levei as outras facas, ó. Pra que faca, né? Pra que, mãe? A gente aqui não tem o escuro, não. Vamos ver que tamanho que vai dar essa? Que cheiro bom. Olha o cheiro, né? Cheiro afetivo. É. Olha o Nhoque. Não é o Nhoque. A gente faz o que sobra da corte, né? Mãe, sabe que é... Se não fosse fermento, né? Não fosse fermento. Nhoque doce. Pode fazer o processo, né? Pode. Mas é o Nhoque que faz, né? O que você, a Júlia? Ela não descobriu como é que ela voltava aqui. Se você faz uma massa muito seca, ela fica ruim pra crescer e dá muito trigo branco, né? Ó, tá ruim da rosca. Se quiser comprar meu faca, eu lembro que você ia fazer suas roscas aí. Tô tirando um pedaço aqui pra ele. Uma cor vingonhante, eu falo. A Dona Zilda sempre escura, sem etiqueta. Pra que etiqueta, você só é a mesma coisa no fim, no fim. Ó. Deixando o trigo branco, olha a fé. Não pode. Acabou de dar dica e fez errado, né? Não, trigo aqui na mesa. Na mesa. Essa aqui é grande. É. Chama a Júlia, né? Pode chamar. Você quer quem diz? Júlia! Júlia! Essa escrançada aí não pára de ti, né? É que ela só pode fazer um final de semana. É, tá certo. Aproveita. Deixa eu chamar. Ô, Júlia, vem vendo que já tá enrolado. Guardar a rola com a Júlia, né? Venha ver, Júlia. A gente já tá cá. Agora a gente vai trançar, tá? Tá, oxê. Ó, vendo? Vai, vendo? Essa é uma trança de três. É uma trança de... Aceitou, Júlia, uma trança de três. Que faz aonde, Júlia? No cabelo. E quem faz essas tranças bonitas com você no seu cabelo? A minha mãe me ensinou. Quem mais? Esqueci. Você tem uma tia que adora fazer uma trança com você? Ai, a tia... A tia... A tia... A pátia. E quem mais? E a tia Lai. Ah! Deixa eu ver. Antes eu já coloco, né? Só, né? Essa é muito grande. A minha pátia? Isso eu concordo e eu tô cheia de frio. Cheia de quê? Frio. Você tá com frio? Tô com um pouquinho. Minha bochecha tá bom, né? Hã? Minha bochecha tá bom, né? Não tá bom, né? Só bochecha. Parece uma torta. Tá linda? A minha andava... A minha andava... A minha andava sempre... Rusca. Rusca demais. Não é? Não deixei a ponta depois? Deixa eu colocar. Volta aqui pra crescer de novo. E depois eu vou... Vamos ver quanto se vai dar. Olha, a gente tem que colocar ali em cima ou aqui? Não, por enquanto tem que crescer. Vai ficar no lugar mais quentinho. Isso, Júlia. Depois eu coloco lá no plástico, viu? Não, não. Você quer comer? Não, não. E o ovo, né? Não. Você ganha o ovo? Por nada, viu? Vamos botar, mãe. Vamos fazer. Tcharam! Uma mini bolinha. Fofinha. Bonitinha. Mãe já tá pedindo. Foi gostosa de apertar. Macia, né? Não, não é pra você comer? Ela já comou um pedacinho. Ela já comou um pedacinho. É que os seus assessores aí, Júlia, gostam que você não coma ovo cru, né, gente? A gente corta-se. O produto já vai entrar a mão mesmo, assim? Mão que Deus deu. Vamos lá. Vem cá, Júlia. A Júlia quer fazer essa trance. Então, tá? Pode começar, Júlia. Não, a gente começou errado, Júlia. Começou? A gente saiu no quarto da casinha, já quer. Meu Deus! Tá. Auxilia ela, vovó. Ah! Esse daqui vem pra cá. Essa no meio. Esse daqui vem pra cá. Esse daqui pra cá. Esse daqui pra cá. Esse daqui pra cá. Esse daqui pra cá. Você acha que no cabelo é mais fácil do que assim? Muito mais fácil. É, no cabelo é mais fácil? Não, no cabelo é muito mais fácil. É? É, e nesse daqui? É, Júlia. É que você nunca fez esse serviço. Vamos lá pra cima. Nessa forminha aqui, porque quer? Gente, essa assadeirinha aqui da vovó. É vovinha demais, é tão vovinha. Já tá toda aqui crescendo, né? Deu três rosca. A gente vai deixar crescendo de novo. Tem que tampar de novo? De novo. Tem mel aqui dissolvendo? Deixa eu... O que tem, Júlia? Pinhão. Mas a delícia ali é bom pra limpar. Agora a gente vai deixar aqui. E vamos limpar nossa mesa. Vamos e volta. Tá bonito. Ai, que linda. Uau. Nossa rosca já cresceu. O suficiente pra colocar no forno. A gente vai colocar. Vamos colocar até duas, né? Essa, essa dele é alta, né? A gente vai deixar triste isso aí por último, né? Vamos tacar café. O negócio é barulho, né, filho? Nossa, que tute hoje no café da tarde, né, filho? Já que sai. Hum, ó o cheirinho. Deixa eu ver. Rosca. É bonito. Tá lindo, né, Júlia? Tá. Aqui já tá todo mundo de blusa, porque já esfriou, já caiu a noite. Vou deixar essa mais um pouquinho. A minha vez tá ficando, né? Ah, Júlia, a menorzinha, Júlia, que você transou. Tá aqui ainda, ó. Essa é da Júlia. Vou deixar essa mais um pouquinho. Isso, às vezes tem que deixar. Que ela já é a madrana, né, filho? Ó, pra vocês verem. Aqui o meu forno não perde pra ninguém, né, filho? Três roscas de uma vez. Vamos pôr aqui no prato por enquanto, filho? Você não vai passar o... Não, vou deixar aqui por enquanto, né? Eu vou experimentar isso. Depois de frio, tá bom? Porque agora tá fervendo. Ah. Nós vamos experimentar juntas. Vamos fazer. Então, a gente vai passar um açúcar, aguinha quente, mas pode ser frio também, né? Aqui onde é que tem... Vamos passar aqui, né? Já caiu a noitezinha aqui. Tá claro ainda, mas já caiu a noite. Tá friozinho. Eu emprestei meu pincelzinho, mas ele não voltou ainda. O que que você tá usando aí no lugar do pincel, mãe? Papel, toalha. Dombra papel, toalha. Tudo funciona, filho? Pra poder passar. Porque só não dá jeito pra morte o resto, né, mãe, filho? Pra que que serve isso? Ah, pra dar brilho, pra dar uma cor bonita aqui, Júlia, ó. Tá vendo? Uhum. Acho que é bom sempre não carregar muito no açúcar, né? Porque você pode passar um... Mais do meio, mãe. Uma suquinha, pra dar mais um charmeinho. É, Júlia? Uhum. Vamos finalizar, Vini? Vamos. Só não dá pra desenformar. A gente não vai desenformar, porque ela tá quente. Como a gente não vai provar mais uma vez, não vai provar, né, Júlia? Pois a vovó vai dar pra Júlia levar pra casa. Sim. A vovó vai experimentar aqui, né? É de gosto. A vovó tá dizendo que ela não vai provar pros seguidores dela não ficarem com vontade, tá bom? É por isso. Entendeu? Né? Então, a gente não vai desenformar. Vai pra amanhã, a Júlia leva pra casa, que já caiu a noite aqui na roça, né? E eles vão subir daqui a pouco e vão levar, vão tá comendo sua rosca em casa. Então é isso, meu povo. Essa foi a nossa rosca de batata doce. Em agradecimento aí aos nossos 10 mil inscritos, né? Em agradecimento também às pessoas que assistem nossos vídeos. Tem uns que não se inscreve, mas estão assistindo. É importante pra gente também, né? E em homenagem também ao nosso um ano de canal, a gente tá comemorando então. Muito obrigado, meu povo, por esse 10 mil inscritos, pelos seguidores que assistem a gente, né? Que compartilha, que gostam das nossas receitas, né? E quem não se inscreveu, se inscreva. Ainda tá em tempo ainda de escrever, compartilhar. Pra motivar a gente, tá passando mais receita boa, né? Mais garrafada boa. Então é isso, meu povo. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo receita. Vai dar tchau pro povo, Júlia. E muito obrigado pela atenção. E fica com Deus, meu povo. E tchau. Tchau!